Salve galera que adora Calvin Haroldo! Estou eu aqui trazendo mais um vídeo para o canal Calvin Haroldo para sempre e dessa vez trazendo um livro que não chegou no Brasil ainda, pelo menos a tradução. Você pode encontrar esse livro em inglês, como eu encontrei e coloquei na coleção, Exploring Calvin Hobbes, an exhibition catalog Bill Watterson, mas não temos ainda em português. E nem a previsão de publicação no Brasil. Acredito que a Conrad vá lançá-lo talvez no final desse ano, 2020, ou no começo de 2021, ou no decorrer do ano que vem. Mas não há nenhuma previsão de lançamento. Eu só acho, é achismo, né? Mas acredito que vá sim, que vá publicar, porque é uma obra maravilhosa e eles já publicaram o primeiro catálogo. Porque esse aqui é um catálogo de exposição. O Bill Watterson fez duas exposições da sua obra na Universidade de Ohio, na Universidade Estadual de Ohio. A primeira foi em 2001 e esse segundo aqui foi em 2014. Um livro maravilhoso. Aqui, ó, publicado nos Estados Unidos em 2014. Quando saiu a exposição, saiu o catálogo também. Sempre que é feita uma exposição de Bill Watterson, sai um catálogo para as pessoas comprarem, vão curtir, né? Participar da exposição e já saem com o seu livro. A exposição aconteceu entre março e agosto, 22 de março e 3 de agosto de 2014, na Universidade de Ohio, a Universidade Estadual de Ohio, nos Estados Unidos, que é o estado onde o Bill Watterson reside. Em Changreen Falls, uma coisa assim é o nome da cidade. Eu nunca sei bem a pronúncia dessa cidade. Mas está aqui, ó. Catálogo de exposição Calvin e Hobbes, Calvin e Hobbes, Calvin e Haroldo aqui no Brasil. Catálogo lindo com a obra, o trabalho original, com as tiras originais do Bill Watterson. Aqui temos uma foto, ó. Só para você ter uma ideia do que as pessoas que foram nessa exposição em 2014 presenciaram. Elas tiveram a oportunidade de ver isso, esse material todo exposto. Aqui temos as obras, né? As obras do Bill Watterson. Aqui fala do catálogo de 2001, ó. Que foi o primeiro catálogo. Sunday Page, as páginas de domingo, 1985 e 1995. Esse livro também é interessante porque ele traz uma maravilhosa entrevista com o Bill Watterson. São muitas páginas de entrevista com esse cara sensacional. Aqui o material que o Bill Watterson usava nos seus trabalhos, ó. O material dele mesmo, que ele colocou em exposição. Tipo de caneta que ele usava, pincéis, a tinta, o papel que ele usava para fazer essa obra maravilhosa que é Calvin e Haroldo. Aqui começa a entrevista com a Jane Robb, que é a curadora do Museu dos Quadrinhos da Universidade de Ohio. Ela fez essa entrevista com ele. São muitas páginas. Começa aqui. Começa na página... Na página 1 do livro, como eles marcaram aqui, vai até a página 35. Ou seja, são 35 páginas de entrevistas. Vejam aí, ó. Eu vou folheando. E ao folhear, são a continuação da entrevista. Já passei uma página aqui. São muitas páginas de entrevista, galera. Deu 35 páginas. Eu acho que é a maior entrevista que o Bill Watterson deu até hoje. E justamente nesse livro. Que nós estamos ansiosos, né? Esperando que chegue... Que seja publicado aqui no Brasil pela nossa maravilhosa editora Conrad. Aqui passou uma página. Aqui continua. Estamos na página 23. Vai até a página 35. A entrevista dele continua. 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 Uma entrevista gigante com o Bill Watterson. Aqui está, ó. Vai até aqui. Página 35. Essa entrevista. Depois começam as, digamos assim, as influências que o Bill Watterson teve. Um deles foi o Charlie Shills com o Peanuts. Outra grande entrevista foi o Pogo do Walt Kelly. Outra grande influência foi o George Harriman com o Chris Gat. O Alex Raymond com o Flash Gordon foi uma das influências. Daí surgiu também o Astronauta Spiff, né? Aquelas coisas legais do Astronauta Spiff. Bem na linha do Flash Gordon. Todas as grandes influências desse gênio chamado Bill Watterson. Seus trabalhos... Seus trabalhos... Ó, isso aqui é um trabalho do Bill Watterson. Antes de Calvin e Haroldo, ó. Ó, Bill Watterson. Antes de Calvin e Haroldo. Aí está. A obra é magnífica. O cara é muito bom, né? O cara é excelente. Ó, aqui já dá a ares do Calvin surgindo, ó. O traço, né? Vejam só como era o primeiro Calvin. O Calvin tinha franja. Os pais do Calvin eram bem mais velhos. Vejam só. A professora era uma velhinha, magricela, meio estranha. E o Calvin com a sua franjinha. Que loucura. Calvin e o Hobbes, ó. Com franja. Aqui os primeiros trabalhos. As primeiras obras. Ó, ele com franja ainda. O material do Bill Watterson. É muita coisa, gente. É um livro muito caprichado. Muito legal. E tudo isso que está aqui, nesse livro, estava exposto lá na Universidade de Ohio. Todas essas tirinhas estavam lá expostas, as originais mesmo. Então, só pra você ter uma ideia, né? Ó, dividido em estações. Fall. Summer. Porque a obra do, se a gente for examinar bem, a obra do Bill Watterson, ela é assim, né? Passa-se muita coisa no verão. Outras tantas e tantas tirinhas no inverno, com os bonecos de neve. No verão, com as bexiguinhas de água, né? As aventuras do Calvin com o Haroldo. É um livro que vamos esperar com muita atenção e com muita ansiedade, a chegada desse livro maravilhoso aí. O catálogo de Bill Watterson. Os dinossauros, cara. Olha só. Landscapes. Os dinossauros. Então fica aí, galera, mais um livro. Sensacional. Esse, infelizmente, ainda não foi publicado em português, mas eu tenho certeza que vai ser. E aí teremos a obra completa de Calvin e Haroldo. Se você for procurar aqui no canal, você vai encontrar todos os livros. Já publiquei todos os livros aqui pra você. Quer dizer, se você quer colecionar, você vai ter a oportunidade de colecionar esse livrão também. E saber detalhes de cada livro pra você poder comprar. Tá aqui, ó. É um livro lindaço. Fica aí mais um vídeo aqui no canal Calvin e Haroldo para sempre. Até a próxima, queridos amigos.